Agora, falando em crime, nós tivemos mais um caso de grande repercussão que teve desdobramentos. O Balanjeral está assim, acompanhando de perto tudo o que vem acontecendo, trazendo novidades, detalhes, repercussão. Bom, a justiça condenou o caso envolvendo a morte dessa mulher que você está vendo na imagem. Essa imagem é de uma câmera de um motel no bairro Panorama, aqui na cidade de Berlândia, que flagrou o momento que este casal entra neste motel. Essa imagem foi crucial, importantíssima para identificar esse sujeito, porque depois que ele entrou no motel com ela, com a Ângela Maria Monteiro, ela foi encontrada morta dentro deste motel. Ela foi encontrada com sinais de estrangulamento, estrangulamento. E nós tivemos já um julgamento em relação a esse caso, que foi notícia aqui no Balanço Geral no ano passado, em 2023, e volta à tona agora em 2024, com o resultado de todo o trabalho feito pelas autoridades, pelo Judiciário. Tarsis Duarte está comigo para trazer as informações ao vivo no Balanço Geral em relação a esse caso. Vamos relembrar e trazer aí aos amigos do Balanço Geral a conclusão desse fato. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, Márcio Ferreira Filho foi condenado a 39 anos de prisão. Ele, que no ano passado, convenceu a ex-companheira a ir com ele até um motel no bairro Panorama, aqui em Berlândia, lá no interior do quarto. Eles permaneceram durante a noite. Na manhã do dia seguinte, somente ele saiu do local e disse à funcionária que a mulher continuaria dormindo por lá. Horas depois, essa mesma funcionária foi até o quarto e, sem respostas, resolveu entrar e encontrou Ângela Monteiro, infelizmente, já sem vida. Ela foi estrangulada. A polícia, então, começou a procurar pelo principal suspeito. Com exclusividade, à época, nós mostramos essas imagens que agora estampam novamente a tela do balanço, que mostram o momento em que o Márcio entrava com a Ângela nesse motel. E aí houve um início de uma procura por ele, porque ele ficou aproximadamente quatro dias desaparecido. Foi aí que, então, veio uma ligação via 190, dizendo que Márcio estaria no bairro P15, que mais do que isso, estaria havendo uma tentativa de linchamento contra ele. Os moradores de lá teriam reconhecido o Márcio e seguraram ele, tentaram, inclusive, linchá-lo até a chegada da polícia. Fato é que ele foi preso e aí um mandado de prisão foi expedido contra ele. Ele permaneceu preso até então e agora ele foi julgado a 39 anos de prisão. Mas quero lembrar o seguinte, não foi só com relação a esse crime. Ele respondeu também a uma tentativa de feminicídio que tinha havido um ano antes. Ou seja, em 2022, ele já tinha tentado matar a Ângela um ano antes, daquela vez a facadas. Ele esperou a vítima no ponto de ônibus. Assim que ela desceu, voltando do trabalho, ele ameaçou a mulher e fez com que ela fosse até a casa dele. Lá ele esfaqueou a vítima quatro vezes. Ela conseguiu fugir dele e pediu ajuda. Um vizinho a socorreu. Ou seja, uma tentativa de feminicídio já tinha ocorrido um ano antes. Então ele foi condenado a uma tentativa de feminicídio e também ao feminicídio, visto que no ano seguinte ele conseguiu matar a ex-companheira. E ainda, três agravantes foram consideradas nos dois crimes. O primeiro, a primeira agravante, o motivo torpe. O segundo, o meio cruel. E o terceiro agravante, a utilização de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Viu, Rafael? Tarsius Duarte trazendo todos os detalhes, lembrando e relembrando esse caso. E eu lembro muito bem do comentário que eu fiz e repito aqui no nosso Balanço Geral na época. Quando infelizmente aconteceu a morte, a gente falava, poxa, um cara que já tinha tentado matar a ex-companheira, por que ele não estava preso? Porque se ele estivesse preso, a história seria totalmente diferente. O julgamento aconteceu, ele foi condenado não só pela morte, pelo feminicídio, mas também por essa tentativa de homicídio que aconteceu antes, um ano anteriormente. São 39 anos de prisão. 39 anos de prisão. Mas o triste dessa história toda, por mais que a justiça está dando uma resposta com uma pena até importante, digamos assim, 39 anos, para o Brasil, é que isso não devolve ela. A dor que essa família sente continua do mesmo jeito. A revolta por parte dessa família é a mesma revolta de sempre. Lógico, existem questionamentos, são feitos por muitas e muitas pessoas, falando, poxa, mas por que ela voltou? Por que ela foi com ele? Por que ela... Mas não é isso que a gente tem que fazer julgamento agora. Nós temos que pensar, por que ele não foi preso antes? Por que ele não foi preso antes? Depois que ocorreu a primeira tentativa, por que isso não aconteceu? Por que ela não recebeu a devida assistência? Mas, infelizmente, ela acabou sendo vítima deste monstro que acabou violentando desse jeito. Lamentavelmente. A família, mais uma vez, o nosso respeito, depois de alguns meses, volta toda essa história à tona, com a condenação, são 39 anos de prisão. E eu quero de você de casa, você que está aí acompanhando o Balão Geral, do outro lado, nas redes sociais, qual o seu posicionamento? O que você pensa sobre isso? O que você pensa? 39 anos. Comente lá nas nossas redes sociais, fique à vontade para fazer o programa junto com a gente.